Por aqui eu sigo e agora mundo de assunto para falar mais uma vez de cooperativas. Você vai acompanhar agora como que o trabalho que tem sido feito nos estados tem contribuído para um resultado melhor, tanto nas áreas financeiras quanto também em áreas que são ligadas à produção rural aqui do Brasil. É o que você vai conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. O tema agora é desafio da sucessão familiar, por isso eu converso com o seu Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Larcooperativa. Seu Irineu, qual foi a mensagem que o senhor quis passar em relação a esse assunto para os participantes aqui do evento? Bom, primeiro que o dilema da sucessão não é só no agro, não é só na cooperativa. Está em qualquer setor, industrial, comercial, serviços, até no esporte da cultura sempre alguém pensa, mas quem vai dar continuidade, quem vai ser o sucessor? Quando se fala em cooperativa e se fala no agro, para mim a sucessão vai acontecer em duas situações. Primeiro, tem que ter muito conhecimento, então o pilar educação é fundamental. Segundo, se não houver renda, ninguém vai ser atraído para uma atividade que não tenha renda. Então a cooperativa tem que fazer essas duas coisas. Ela tem que oportunizar a educação, que é o quinto princípio do cooperativismo, para as pessoas se sentirem preparadas para os desafios e ela tem que ter atividades tão bem exercidas que tenha renda para o associado. Em acontecendo isso, tendo renda, aí tem qualidade de vida. E tendo educação, aí as pessoas podem ter uma boa gestão e fazer uma sucessão com resultados positivos, ou uma sucessão vitoriosa. E como que a LAR cooperativa vem lidando com esses desafios com seus cooperados? Bom, nós trabalhamos com os jovens há praticamente 40 anos, há mais de 40 anos. E a LAR tem 59 anos, portanto, dá para dizer que desde o começo isso estava muito presente, assim, no direcionamento em que a LAR deu para a sua caminhada. Aí ela também, no seu plano estratégico, ela focou para atividades que ela pudesse crescer para gerar oportunidades para os associados. E assim, acredito que a sucessão tenha acontecido de uma forma muito natural e até surpreendente, tanto na cooperativa quanto nas propriedades, onde, inclusive, alguns jovens que já haviam saído da propriedade voltaram à propriedade porque viram que ali eles poderiam ter uma qualidade de vida melhor até para constituir as suas famílias. Tá certo, doutor Dineu. Obrigado pelas informações. De Campinas, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tchau. 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 Tchau.